Tudo bem? Eu espero que sim, né? Eu tô gravando esse vídeo em especial porque muita gente depois da nossa palestra de saúde em Curitiba começou a me mandar mensagem, eu fazer pergunta, Vanusa, explica de novo os horários da limpeza do fígado. Vanusa, eu já fiz o Clean 9 e eu quero muito entender sobre esse detox, mas eu quero fazer em paralelo o que você me indica, né? E eu tô aqui pra sanar um pouquinho dessas dúvidas, né? E pra quem não me conhece, sou Vanusa Feitosa, terapeuta, fiz algumas terapias já dentro dessas áreas, né? Mas hoje é a respeito desse Clean 9. Outra hora eu explico melhor sobre essas minhas terapias aí, mas hoje eu queria falar um pouquinho com vocês a respeito dessas dúvidas. Quando eu falei na palestra que eu incluo a limpeza do fígado dentro do Clean 9, é porque assim, a limpeza do fígado, quando você vai indicar pra alguém, e é uma coisa natural que qualquer pessoa pode fazer, se ela não tiver grávida, se ela não tiver um problema mais grave de saúde, né? E até mesmo amamentando, não são indicados pra essas pessoas. Mas qualquer pessoa que esteja com diabetes elevado, por exemplo, tem muita gente que limpando o fígado resolve o problema do diabetes dela, se for um estágio inicial, né? Até mesmo um gerenciamento de peso, gente, não tem como. Você vai fazer um... fazer esses regimes drásticos, onde inclusive afeta a sua tiroides, deixa ela totalmente desregulada e depois você engorda mais ainda, tá? O certo mesmo é sempre fazer. O Clean 9, inclusive, ele não é visto com esse intuito de emagrecimento, ele é visto com o intuito de detox. E eu acho isso fabuloso, porque as pessoas precisam mudar, ter essa consciência de que o teu corpo, ele consegue se alinhar sozinho. Deus fez uma máquina perfeita. O grande detalhe é, com sujeira, nada funciona, né? Até teu carro, ele precisa trocar os filtros e nós temos os nossos filtros, né? Rim, fígado e, entre outros, nosso corpo, Deus fez esses filtros. Agora, você precisa manter esses filtros limpos. Você precisa sempre estar trocando o teu óleo. O teu intestino faz parte dessa troca de óleo. Se o teu intestino não funciona, você não está trocando o óleo do teu carro. Então, assim, quando eu digo pra incluir o Clean 9, dentro do Clean 9, uma limpeza do fígado, porque ele já é um exercício de detox, ele é um start pro emagrecimento. Pra que esse carro seu funcione todas as engrenagens e eu acho isso maravilhoso, né? O nosso fígado, ele ama coisas amargas e um verde escuro, né? E eu acho maravilhoso você incluir a babosa dentro disso, porque ela faz um trabalho maravilhoso no fígado, tá? Só que, dentro desses dias, existem pessoas que, existem coisas que você deve fazer pra que ele seja um procedimento que funcione, que dê sucesso pra você, né? Então, eu dei algumas dicas lá de mudança de alimento, de hábitos, né? Dentro da própria cartilinha do Clean 9, lá se fala sobre exercício físico. Não tem como funcionar sem, pelo menos, o exercício leve. Eu expliquei pra vocês sobre a nossa célula, ela produz cocô e xixi. Você precisa limpar em volta dela e a drenagem faz esse trabalho, mas uma caminhada faz esse trabalho da drenagem, tá? Um exercício leve. Precisa, precisa, senão não funciona. Porque não tem como a nutrição chegar na célula se ela estiver suja, tá bom? Precisa de um pouquinho de esforço. Falei também sobre mudar a questão do óleo, gente. Banho de porco faz muito bem pro cérebro dos seus filhos, faz bem pra você, tá? É um óleo que Deus preparou pra você. Pra que usar um óleo que é feito pela indústria, se você tem algo que é natural, que o teu corpo aceita? Óleo de coco, óleo de plantas, tá? Pense sobre isso. Você precisa mudar o óleo. Você precisa mudar teu sal, você precisa de um sal que realmente venha da natureza. Sal do Himalaia, sal marinho, sais minerais. Já vi pessoas que com problemas de pressão alta, só a mudança do sal, e eu indico o alho também, a cápsula de alho, mas depois só o sal regula a pressão dela. Uma delas é meu sogro, com 80 anos. Minha irmã também, que tem problemas renais, ela tinha pressão alta. São coisas simples que podem mudar completamente a visão das pessoas. Passa essa diquinha, já que você tá indicando o Plinine, é porque você ama essa pessoa, né? E entre essas, o açafrão da terra, um anti-inflamatório natural, um copo de açafrão da terra, uma colherinha, né? Com água e açafrão da terra, ele é equivalente a uma hora de academia, pra vocês terem uma noção, tá? Ele desinflama o corpo, ele consegue fazer essa limpeza. Além disso, gente, coentro. A pessoa tá entrando num detox. Coentro faz esse detox no organismo. Isso também é muito importante, tá? Pesquise a respeito de alimentos que sejam detox dentro desse período. Mas esses são cruciais pra essa primeira etapa dos 9 dias do Plinine. O que eu falei? Algumas pessoas, elas estão tão intoxicadas, tem tanta sujeira lá dentro. Já viu um bueiro entupido? Não é só jogar água ali que vai desentupir às vezes. Precisa de pressão, precisa de limpeza, precisa que alguém vá lá, limpe. Até mesmo uma caixinha de água, né? De gordura, como a gente fala. Tem hora que não tem mais o que fazer. Chegou num estágio que não tem jeito. Imagina uma pessoa com 40 anos sem fazer um detox. Antigamente, as vovós, as mamães faziam detox 4 vezes no ano. A virada de estação tinha que desintoxicar e tirar os vermes. Desparasitação nas crianças. Hoje em dia, ninguém mais faz isso. Criança começa a ter convulsão e a mãe não sabe. Mas é vermes, parasitas. Pessoas que estão com problema de arritmia cardíaca ou ataque, é vermes no coração. Nossa, Vanusa, que isso? Tem pessoas com depressão que são parasitas, que subiram. Então, mas isso é um outro vídeo, né? Eu espero falar sobre tudo isso com vocês. Com as chás e tudo que você possa indicar para o interagente. Esse é o nosso canal, né? É o nosso canal, viu, Distribuidores? Espero ajudar vocês. Mas, dentro disso, a limpeza do fígado para quem quer emagrecer é fundamental. Não tem como, tá? Então, dentro do Glinayne, quando a pessoa está muito entupida, a água, o exercício, mesmo gel, mesmo tendo muita fibra, ela ainda não consegue, ela acaba tendo uma prisão de ventre. Eu indico que no quarto dia, ela comece a fazer o detox do fígado. Porque isso vai começar a limpar e vai começar a ajudar o produto a realmente fazer essa lavagem na célula. Que a babosa faz isso, né? Essa limpeza na célula, essa limpeza nos órgãos, tá bom? Então, se ela estiver com o intestino muito preso, ela vai adiantar essa limpeza do fígado para o quarto dia. Porque o primeiro e o segundo dia do Glinayne, eu acho maravilhoso, porque ele já tem algumas restrições. Se você for fazer uma limpeza no fígado e não for com o Glinayne, eu vou gravar um outro vídeo para vocês, tá bom? Porque existem restrições que quem já está fazendo o Glinayne sabe do que eu estou falando, né? No terceiro dia ali, e a única coisa que talvez eu indique, às vezes as pessoas não conseguem ficar sem jantar e tal, e eu indico para elas, para não ser tão difícil, um caldinho à noite, tá? Caldo mesmo. Caldo do que, Vanusa? Qualquer mandioca, embaixo da terra, salsa, abóbora. Abóbora é muito bom, tá? Se a pessoa conseguir fazer sempre caldinhos de abóbora à noite, né? Nada de gordura, tá? Nada de excesso. Leite tem que tirar completamente. Açúcar, farinhaços. Isso você não devia nunca mais incluir na tua dieta, na verdade, né? Nada muito drástico, mas assim, na tua vida isso não pode ser uma constância, tá bom? Então, dentro desse período, quem está com uma dificuldade, intestino preso, ele vai fazer esse detox no fígado no quarto dia sem o enema. E ele vai fazer um outro no sexto dia com o enema, tá? Grava aí. Agora, quando você vai iniciar, você vai iniciar comendo cinco maçãs se você estiver fazendo com o gel, o Clean 9, tá bom? Cinco maçãs todo dia. Todo dia, Vanusa? Todo dia. Tem como eu fazer o suco triturado? Não. Eu não concordo com frutose, mas é para um outro vídeo. Frutose engorda, faz mal para o fígado, tá bom? Então, nós vamos falar sobre isso outra hora, sobre os sucos, tá? Você tritura a maçã, ela vai ter frutose, ela não vai fazer bem como ela devia. Eu quero que você come a fruta como o Criador fez ela para você, tá bom? Com a casca, eu quero que você coma ela com a casca, eu quero que você lave bem ela e gira a maçãzinha, tá? Se você não estiver fazendo o Clean 9 e você estiver fazendo a restrição do Clean 9, fazendo todo o trabalho, mas você não vai fazer com o gel, você vai comprar o Berry. O Berry tem ácido málico, que é um composto que também tem na maçã, que é por isso que você vai comer a maçã, para ajudar a dissolver esses cálculos, para fazer essa limpeza no teu trato, tá? Aqui dentro já tem, e tem potássio, ajuda teu rim, ajuda essas vias de saídas, então ele é maravilhoso. Daí não vai mais comer cinco maçãs por dia, você vai comer três maçãs por dia e vai tomar o Berry no lugar do gel, tá bom? Então, que eu acho maravilhoso, eu faço sempre com o Berry, depois que eu fiz o meu primeiro Clean 9. Gente, eu tô com 53 quilos, e eu falei pra vocês na palestra, eu já passei de 70, já passei de 70, e tem gente com foto minha aí que eu estava extremamente inchada, eu tinha um problema de sinusite terrível, Berry Palmistin resolveu o meu problema, mas a gente conversa pra hora sobre isso. Eu quero fazer pequenos vídeos, na verdade esse vai ficar um pouquinho mais longo, né? Se você, então, estiver fazendo o procedimento normal, não estou com prisão de ventre, no sexto dia, que seria o dia realmente do detox do seu fígado, vamos lá pros horários. Agora você grava aí, tá bom? Às 18 horas você vai tomar a tua primeira dose de Salamargo. Nessa noite você não vai ingerir nem o pó, nem o pó nutricional, nem o caldinho, tá bom? As suas refeições vão ter parado às 14 horas da tarde e acabou, tá bom? No máximo a maçã, você vai continuar comendo a maçã, tá bom? Às 18 horas você vai tomar a tua primeira dose de Salamargo. Uma colherinha num copo d'água, mexe bem, toma a primeira dose. Às 19 horas, toma de novo, mais uma dose desse copo. O grande detalhe, pessoal, tem que seguir os horários que eu tô falando, por causa da medicina chinesa, o nosso horário do fígado e da vesícula, ok? Não esquece. Aí nós temos a terceira dose às 20 horas, tá bom? Às 20 horas da terceira dose. Se não é o teu quarto dia, se você tá fazendo a limpeza no fígado pela primeira vez, se é o teu quarto dia, você não vai fazer enema. Se for o teu sexto dia, a limpeza do fígado, você vai fazer o enema nesse intervalo, tá? Nesse horário das 10 horas, você vai fazer o enema. Vai esquentar 400 ml de água, uma água boa, tá? E vai colocar 100 ml de babosa. Não pode ser água fria demais, pra não dar choque térmico. E não pode ser quente demais. Então, você vai esquentar essa água, vai colocar 100 ml de aloe vera. Muita gente faz com café orgânico, de preferência compra os grãos. Outros fazem com MMS, eu também indico pra pacientes com outras enfermidades, eu indico oxigênio também. Mas aqui, no caso, como é um detox e uma limpeza intestinal e uma limpeza no fígado, eu tô indicando pra você a aloe vera, que você já vai ter aí no Clean Iron, tá? Como que eu aplico, Vanusa? Ó, eu tenho no meu consultório, na verdade eu dou... Eu geralmente, quando a pessoa vem se consultar, eu já dou um desse aqui pra ela. Eu compro em quantidade aqui numa clínica que vende produtos hospitalares, tá? Você vai comprar um uretral, assim ó, isso aqui é um uretral. Você compra o número 8, tem números infantis, esse aqui é o infantil, na verdade, tá? Você vai colocar aqui uma garrafa PET, vai controlar aqui pra ela descer, tá? Mas também tem, você consegue também a pera, a perinha em farmácias, pera, que você vai lubrificar ela pra fazer a aplicação. E tem também o rigador intestinal, que é um que você coloca penduradinho assim, e é maravilhoso também, tá? Você consegue achar, todos esses você consegue encontrar, tá? É muito simples. Gente, existem clínicas no Rio de Janeiro, clínicas de gerenciamento de peso caríssimas o dia, que quando o paciente entra lá, a primeira coisa que eles fazem é a limpeza intestinal dessa forma, de uma forma mais profissional, é claro, mas o efeito é o mesmo de você fazer em casa, tá bom? E eles fazem às vezes na entrada e fazem duas vezes no dia pra que você perca peso lá, e você realmente perde, tá? Então, agora eu tô te dando uma grande chave pro teu gerenciamento de peso, você não vai engordar de novo, tá bom? E você vai conseguir fazer, claro, existe todo um processo após, você vai conversar com o interagente, você vai conversar com essa pessoa que você tá indicando o Clinign. Existe necessidade de óleos bons no teu corpo, o ômega é um deles, tá? A vitamina D3, a vitamina do sol, ela ama, ela não há óleo, porque ela é solúvel, tá? Então, ela necessita do óleo, ela tem muito em óleos, como D3, como ômega, como óleo da linhaça, tá bom? Então, indique pro teu interagente depois, depois ele vai precisar tomar daily, por causa da tiroide, pra emagrecer, o daily tem magnésio, o daily tem iodo, o daily tem selênio, sem selênio ninguém emagrece. Então, assim, é tudo um conjunto, é uma grande engrenagem, é por isso que as pessoas emagrecem em regimes drásticos, e depois elas engordam mais e algumas vezes não emagrecem mais, tá? Porque quando elas fazem regime drástico, elas mexem com a tiroide, elas tiram a tiroide, desalinham a tiroide de lugar e não suprem mais a tiroide depois, tá bom? Então, assim, o que eu quero passar pra vocês é um start e depois tem uma continuação, tá bom? Então, quando você vai fazer o enema, você vai esquentar essa água apenas, você vai colocar lá esses 500ml dentro da garrafinha, tá? Vai deitar de lado, de preferência no esquerdo, vai colocar e vai começar a descer o líquido, 250ml. Vai tentar segurar 12 minutinhos ali, se não conseguir, não tem problema, o máximo que você conseguir, aí você consiga levantar, fazer uma caminhadinha, fica perto do banheiro, tá? Se conseguir fazer no seu banheiro, melhor ainda, coloca um paninho pra você deitar, né? Coloque ali. Depois disso, você vai dar a primeira descarga da sujeira. Vai colocar de novo o caninho, né? E deixar descer os 250ml que faltam. Segura o máximo que você puder, 12 minutos, se você conseguir. Faz uma caminhadinha pro sangue correr, pra esse movimento nesse trato. Gente, depois você vai fazer a descarga de novo. Acabou esse procedimento do enema, que é muito simples. Parece complexo, mas não é. Depois que você fizer o primeiro enema, você não fica sem fazer de novo. Porque a sensação é muito boa no outro dia, de limpeza, de paz. Gente, tem problema... Tem gente com... Tem gente... Cortar o meu vídeo. Tem gente com problema no fígado, e eu vou continuar ele aqui. Que tem problemas no fígado, que tomam remédios, tarja preta, inclusive pra dormir. Pessoas com problema de depressão, síndrome do pânico. E que às vezes um detox no fígado resolve o problema. Pessoas com problema de diabetes alto, que às vezes limpeza no fígado resolve. Pessoas que não andavam que fazendo tratamentos no fígado conseguem ter uma melhora maravilhosa. Isso não é um tratamento no fígado, isso é um detox, isso é necessário, são vias de escapes, tá? E eu vou dizer uma coisa pra vocês. Depressão, sonolência, cansaço, fadiga. Vale a pena investir em detox do fígado, tá bom? Você vai colocar lá os 100ml de aloe e vai fazer essa aplicaçãozinha. Passou o enema, quando é lá pelas 22 horas, mais ou menos, terminou ali, você vai dormir, tá? Ah, é o horário de eu dormir, a hora que você for dormir. Você vai preparar aquela soluçãozinha com azeite de oliva, que todo mundo sabe que tem que ser um azeite de oliva bom. Tem que ser uma garrafa escura, tem que ser prensado a frio, tem que ser maravilhoso. Se for barato, não presta, ok? Uma garrafa de azeite de oliva bom, uns 40 reais. Você vai comprar ela, tá? Compre uma garrafinha, às vezes, menor, compre com mais alguém de vida, não sei, né? Você vai colocar ali 4 colherinhas de azeite de oliva, um limãozinho espremido, vai mexer essa solução. Pode tomar de canudinho por causa dos dentes. Eu tomo normal mesmo, porque a gente nem toma tanto limão assim, né? Só água com limão, que também não afeta tanto, tá? Você vai tomar esse líquido de pé ainda e já vai deitar logo em seguida. Então, só prepara ele na hora de dormir, tá bom? Você vai deitar. Quando você deitar, eu recomendo, o fígado é um órgão das emoções, das tristezas, das raivas que você passa. Frustrações, traições. Então, o fígado, ele tá muito relacionado, quem tem muito cálculos, né? Teve, passou por grande problema, até mesmo de traição e tudo, né? Então, eu acredito, raiva, oprimida. Vale a pena você relaxar, vale a pena você orar, fazer as suas rezas, né? E conversar com o teu criador, pedir perdão também pelas coisas que você fez, tentar lembrar, descarregar isso de alguma forma, tá bom? Deite ali, descanse. Quando chegar pela manhã, lá pelas seis horas, você vai tomar mais uma dose de salamargo, uma colherinha no copo d'água. Essa vai ser a sua quarta dose. A sua quinta dose vai ser às oito horas da manhã. Aí, provavelmente, você já foi no banheiro e já soltou alguns cálculos e já fez essa limpeza. Pode olhar no vaso, vai ter muitas pedrinhas verdes. Outra hora eu posto aí a foto dos meus, tá? Eu faço com muito constante essa limpeza no fígado. Pra vocês terem uma ideia, no começo eu fazia uma vez na semana. Eu variava, alternava, tanto com gel como com oxigênio, né? E depois, agora eu faço de quinze em quinze dias ainda e ainda sai sujeira. Agora já não saem mais as pedras, já sai uma areia, né? Então, vai melhorando com o tempo. Quando eu preciso, quando eu sei que tá bem limpo, quando para de sair sujeira, né? Então, quando para de sair esses resíduos, tá bom? Eu faço muito com o beri, tomo muito beri. Na verdade, por causa do problema renal da nossa família, né? Mas, quando der lá pelas nove horas, você volta de novo ao teu clinaíme. Você volta ao teu gel, ao teu pó, ao teu ver-force, tá bom? Volta a comer coisas leves, né? Suaves, tá bom? E ali você já vai sentir uma grande melhora, tá bom? Fica aí essas dicas. Eu falei um pouquinho para vocês sobre as necessidades de mudança. Eu vou falar mais uma coisa aqui. Geodental, gente. Geodental com flúor. O flúor é veneno. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Tem criança com deficiência na escola por causa do flúor, mas o flúor também engorda. Então, mude o seu geodental durante esse período de detox. Durante esse período não, para sempre, né? Procure o geodental. Nós temos um maravilhoso aí que alguém pode... Meu vídeo está cortando. E a questão também de cremes. Evite cremes. Evite obstruir as saídas que Deus fez. Deus fez de uma forma maravilhosa o nosso organismo. Nós somos um mundo aqui. Um mundo dentro desse corpo. E Deus fez, dentro dessa cidade que nós temos, valas, esgotos, saídas da sujeira. Para que isso não acumulasse. Mas nós estamos obstruindo essas saídas. Olha, eu vejo pessoas passando perfume nos lugares de saída. Desodorante em lugar de saída. Deus fez isso aqui para transpirar. Isso aqui não é para fechar. Gente, passando desodorante 48 horas. Quem é que fica 48 horas sem tomar banho? Para que isso? Para que tanto sai de alumínio? Para que você câncer de mama dando em mulheres por causa do desodorante sai de alumínio em excesso? Use o desodorante natural que continue transpirando. Ai, Valosa, mas eu cheiro. Se você cheira porque você está sujo. Continue passando desodorante mais vezes no dia. Vai no banheiro, dá uma limpadinha, passa de novo. Até que isso normalize. Isso saia. Você vai ver que você vai estar tomando coentro. O quanto isso vai limpar teu organismo. O quanto vai fazer você suar. O quanto vai fazer você desintoxicar. O próprio gel também. Tá bom? Então, use um desodorante natural. Mude seu gel dental. Esse gel dental vai fazer você engordar. Fique longe de micro-ondas. Comida no micro-ondas não. Para os teus filhos, para os meninos também não. Tá? Isso tudo engorda. Anticoncepcional. Mas é para outros vídeos. Mas são dicas que eu estou falando. Porque se você está consumindo o Declinine. Ou se você indicou para alguém o Declinine. Isso tudo faz parte de um processo. De uma reeducação. De coisas que vai fazer muito bem para ele. Você está fazendo uma grande obra na vida dele. Eu tenho certeza. Tá bom? Então, eu deixo vocês com essas dicas. E por aqui é só. Deus abençoe vocês. Um beijo no coração de vocês. Eu espero realmente ter ajudado. Vão colocando mais dúvidas. Que aos pouquinhos eu vou gravando mais vídeos para vocês. Tá bom? Deus abençoe. Fiquem com Deus. Eu sou Valusa Feitosa. E espero ter ajudado vocês. Um beijo.